Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Ex, aqui na Jovem Pan em São Paulo, Felipe Moura Brasil e Augusto Nunes. Lá em Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. E, como nós falávamos aqui de treta no PSL, Jair Bolsonaro continua tratando dessa crise com o PSL. Na segunda-feira, o presidente da República se reuniu com advogados no Palácio do Planalto. O encontro com Karina Kufa e Admar Gonzaga estava previsto na agenda oficial e tinha como objetivo discutir uma saída jurídica do PSL. De acordo com a Cruzoé, Bolsonaro também está preocupado em preservar o mandato dos parlamentares que deixarem o partido. Entre os 20 congressistas que podem acompanhar o presidente estão Eduardo e Flávio Bolsonaro. Durante o fim de semana, o PSL debateu a possibilidade de liberar os deputados que abrirem mão do dinheiro do fundo partidário sem ter problema de infidelidade por saída sem justa causa. O partido também estuda uma maneira de afastar Admar Gonzaga da defesa de Jair Bolsonaro já que ele é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, voltamos a dizer o que falamos aqui na semana passada. É curioso, são curiosos certos caminhos na política. O Admar Gonzaga foi advogado de campanha do PT. Ele e o Luciano Alossio. E os dois foram nomeados para o Tribunal Superior Eleitoral por Dilma Rousseff. Os dois foram nomeados pela Dilma para o TSE e o Admar Gonzaga é agora advogado trabalhando nesse caso com o Jair Bolsonaro. Uma ala do PSL argumenta que o Gonzaga atuou como relator das contas da campanha presidencial da sigla. Em resposta, a defesa pretende avançar contra indícios contra o presidente do partido, Luciano Bivar. A advogada Karina Kufa afirmou ao antagonista que pretende judicializar o caso se Luciano Bivar não atender ao pedido de realização de auditoria externa nas contas da legenda. Augusto, está vindo ali o pessoal cobrando certas clarezas dentro do PSL e o PSL rebatendo os diretores da sigla, como o Bivar, e tentando jogar ali a batata quente de volta para o Jair Bolsonaro. Então essa treta persiste. Já não se fazem mais partidos como antigamente, né Zé Maria? O Zé Maria se refere sempre ao PSD que fala só fazemos a reunião depois de tudo combinado, que é o que faz sentido. Outros, como a UDN, você tinha brigas na UDN, brigas homéricas. A discussão que houve em torno da indicação do Jânio Quadros foi feroz. O Carlos Lacerda garantiu a indicação do Jânio e para isso ele teve de barrar a candidatura do Jurací Magalhães, que era um nome histórico. Então essas confusões todas, mas os partidos assimilavam. Agora tudo fica complicado e judicializam essa questão. Eu continuo achando que é difícil, porque hoje você existe os partidos de aluguel e eu me referi a partidos que eram de verdade. Mas eu acho que o presidente da República deve procurar sempre aumentar a sua base parlamentar em vez de reduzi-la. Aliás, amanhã à tarde tem reunião na Câmara dos Deputados, informação que acabou de chegar aqui para a gente, da equipe de reportagem em Brasília, com a bancada do PSL para decidir sobre essa questão de Jair Bolsonaro. Mas de acordo com o delegado Valdir, que é líder lá do PSL na Câmara, 98% do partido está com o governo. Na verdade, primeiro ele falou 100%, depois corrigiu para 98%. Então tem uma parte que não está. Zé Maria Trindade? É, está com o governo nos mesmos moldes aí do líder do PSL no Senado, o senador-major Olímpio, que está com o governo, está com o presidente Jair Bolsonaro, mas não acompanha esse grupo que vai ser do partido, nem todos, mas uma boa parte, 30, dos 53, é muito. E outros virão de outros partidos, talvez para formar um novo agrupamento, não sei exatamente como. Olha, a deputada Carla Zambelli diz que vai esclarecer mesmo, depois dessa reunião, o que aconteceu e qual é realmente a disputa. Porque o delegado Valdir fala que a história é a chave do cofre, é dinheiro, ele diz que a disputa é pelo fundo partidário e pelo dinheiro do partido. Veja bem, olha para onde chegamos. A história é a seguinte, é chumbo grosso, chumbo trocado. Perdemos a conexão com José Maria Trindade diretamente de Brasília, agora o coro está comendo no Twitter, já faz um tempo, e eu vou relatar aqui para vocês, é o seguinte, a Carla Zambelli havia publicado, Jair Bolsonaro pediu auditoria nas contas do PSL. Alguns deputados não assinaram a lista porque têm receio da retaliação, outros porque já montaram o PSL em suas regiões, mas uns poucos porque não estão com o Bolsonaro de verdade. Recebi, aí ela posta um vídeo, dizendo que isso responde muita coisa. E aí vem a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, e diz o seguinte, oportunista que foi eleita com meus votos porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara e arma contra o presidente. Infelizmente sou culpada pela filiação dessa abortista quando ninguém queria ela. Eu não sabia o monstro que ela era. Entenda, aí publica também um outro vídeo. Então, Carla Zambelli e Joyce Hasselman estão batendo boca há bastante tempo no Twitter e esse caso aí ainda gera mais atrito entre elas porque envolve também outros integrantes do partido e uma disputa, inclusive, dentro do partido para ver quem é mais fiel ao Jair Bolsonaro, quem não é fiel. Então, é Augusto Nunes. Lá nos Estados Unidos, como são dois partidos só nas principais disputas, o Partido Democrata e o Partido Republicano, lá existe um medo muito maior das pessoas do partido de perderem porque se o partido se volta contra elas elas ficam sem absolutamente nada. Aqui o sujeito tem 35 partidos para escolher para onde ir, tem um monte de gente que quer absorver o deputado que sai, às vezes pode ficar um tempo também sem partido, tem fila também para criar partido ainda mais, além desses 35, por volta disso, porque já foram criados outros, nem sei que número que está hoje. Então, a situação é um pouco diferente. É muito mais complicado, né? Você trata o partido com mais respeito. No Rio Grande do Sul, como eu disse outro dia, é assim. Lá é difícil sair de partido. Como tem tradição partidária, mudar de partido é perigoso. É isso aí. Vamos em frente com a pauta número 8. Está na hora do comercial já, Robson? Não, então vamos aqui na pauta. É o seguinte. O líder do governo na Câmara, deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, colocou mais tempero na crise entre partido e Planalto. Segundo o parlamentar, a sigla teria muito provavelmente acabado sem a filiação do presidente Jair Bolsonaro no ano passado devido à cláusula de barreira. Vitor Hugo cobrou lealdade dos membros da legenda. O deputado lembrou que havia outros partidos à época que haviam sinalizado interesse na filiação de Bolsonaro. Ele se reuniu com o presidente nessa segunda-feira, logo após visita dos advogados Carina Cufa e Admar Gonzaga ao Palácio do Planalto. Segundo o Vitor Hugo, pode aumentar o número de parlamentares que apoiam a abertura de todas as contas do PSL dos últimos cinco anos. Por outro lado, o partido estuda acionar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O órgão tem a prerrogativa de pedir ao TCU, Tribunal de Contas da União, a ação de fiscalização e controle sobre os gastos do cartão corporativo da Presidência da República. Então, Augusto Nunes, é confusão aí para tudo quanto é lado. O cartão corporativo pode descobrir o que quiserem, pode investigar o que quiserem, mas jamais acharão alguma coisa parecida com alguém gastar, comprar tapioca com um cartão corporativo. Isso é uma façanha imbatível de Orlando Silva, o orgulho do Partido Comunista do Brasil. Maravilha, então depois de toda essa treta do PSL, vamos a mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar, Robson.